É neste clima que eu anuncio, está começando a dança dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio, está começando a dançar dos famosos 2022! É neste clima que eu anuncio! É neste clima!